Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontige e eu venho com mais um bolo. Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura. Eu já fiz a pré-camada aí. Você pode fazer a pré-camada da cor que você vai fazer o bolo. Nesse caso, eu já tinha feito a pré-camada com o restinho de chantilly que tinha sobrado do outro bolo, tá, gente? Então, eu reaproveitei e já passei nesse bolinho aí, que era um rosinha bem clarinho. E, no caso, agora eu vou fazer um lilás. Com o próprio rosinha clarinho que tinha sobrado, eu já fiz o meu lilás, tá, gente? Bora estudar a colorometria, que é muito importante aí pra gente atingir as cores que a gente deseja, tá bom? Então, agora eu passei a minha pré-camada, agora eu já estou alisando o meu bolinho. Eu não preciso do meu bolo perfeitamente liso, nesse caso dessa decoração, Mas eu preciso dele, pelo menos, aquela aquinação inicial, tá? Que você faz aquela lateral arrumadinha, faz a quina, mas ela não precisa ser tão perfeita, mas é necessário, tá bom? Vocês já vão entender qual bolo é esse. Pessoal, eu queria convidar vocês, pra quem quiser ainda, tem vagas no nosso curso Delícias da Lorena Gontijo. Ela vai se encerrar dia 30, o curso é no valor de 200 reais, é um curso com consultoria. Vai ser um intensivão, tá bom? O intensivão, ele vai durar 15 dias, ele tem apostila, videoaulas, o aulão pra tirar as dúvidas. A minha consultoria, que você assistiu a aula e não entendeu, você pode me chamar no meu WhatsApp particular, pra poder falar sobre a sua dúvida, tá bom? Então, quem quiser, eu vou deixar aqui nos comentários fixado o número de telefone que vocês vão entrar em contato, tá bom? Agora, eu tava aí procurando a melhor espátula pra mim poder fazer esse trabalho em 3D. Sim, gente, é um trabalho em 3D, tá muito na moda e eu trouxe esse bolinho pra vocês aprenderem, tá? Eu comecei a ir fazendo a primeira vez e eu vi que eu estava aprofundando a nossa espátula. Não, a gente não pode afundar a espátula no nosso bolo, tá? A gente tem que ir devagarzinho no nosso bolo, não pode enfiar a espátula no bolo. Então, vamos pro vídeo bem devagarzinho pra vocês entenderem como que é feito. Apoiei a minha espátula e eu fui sobe, desce, sobe e desce, desenhando no meu bolo. Fazendo aquele sobe e desce, tá? Bem devagarzinho, sempre mantendo o mais coerente possível, né? As ondas mais parecidas possível. E a minha espátula, ela tem que tá inclinada, porém não tão inclinada, não tão a 45 graus, tá? Porque eu preciso marcar o meu chantilly, então ela tá aí no meu bolo, em relação ao meu bolo, a uns 60 graus, tá? Em relação ao meu bolo e ela está de frente pra mim, o contrário de quando a gente quer fazer um alisamento, tá? Quando a gente quer fazer o alisamento, ela fica de lado no bolo, do lado ao contrário, do jeito que ela tá aí, tá, gente? Ela fica ao contrário. Assim, a espátula está de frente, quando a gente quer alisar o bolo, a espátula fica de lado. Eu espero que tenha dado pra entender. Se você não entendeu, volta o vídeo, veja como eu alisei o bolo e veja como tá a posição da espátula agora, tá bom? E aí, olha pra vocês verem como foi rápido, o vídeo não tá, óbvio, acelerado, tá lentíssimo. Porque era uma das primeiras vezes que eu tava fazendo esse trabalho. Então, eu queria fazer bem devagarzinho e agora eu estou analisando o que saiu de errado no bolo. Por ser a primeira vez, eu achei que ficou lindo, lindo. Eu consegui manter da melhor maneira possível a coerência do trabalho, tá, gente? Do espatulado. Vocês viram o quanto de chantilly saiu? Bem pouquinho chantilly. É porque a intenção não é remover chantilly, e sim espatular fazendo um movimento, tá? No nosso bolo, ok? Agora eu tô fazendo esse acabamento aí em cima. Eu não gostei de como ficou com a colher. Não gostei de como ficou. Peguei uma espatulazinha que eu tenho, é porque ela tem tipo uma bordinha, uma quininha na bordinha. E aí, eu achei que ficou mais interessante, tá? É com essa bordinha, com esse aprofundado que deu a espátula, tá bom? Então, aí tá o jeitinho que eu queria fazer. E agora eu vou fazer as minhas flores. Todo mundo me pergunta que bico é esse, gente. O bico de fazer as flores é um bico que eu comprei no Mercado Livre. Ele custou R$35,00. Vem com cinco bicos pétalas, tá? É... Desfocou. Toda vez que eu vou fazer flor branca, isso acontece, gente. Por quê? Estoura a cor, porque é cor branca. A melhor cor de se gravar é o verde. Pra quem quer saber como que faz flores, tem uma live que tá sempre na descrição dos meus vídeos, a live sobre as flores, tá? Então, vai na live sobre flor e veja certinho como que faz as nossas flores, tá bom? Sempre tá na descrição da live. Agora eu tô fazendo aí as florzinhas e posicionando ela no meio do meu bolo. Gente, eu amei esse acabamento. Eu vim aqui só pra mostrar ele pra vocês. A decoração como era livre desse bolo, a cliente não escolheu, sabia que era pra ela. Então, eu fiz uma decoração livre, trazendo esse movimento diferente pra vocês. E tá super em alta esse trabalho 3D, tá bom? Pessoal, então, referente ao curso, vocês podem entrar em contato e fazer o seu agendamento, ou tirar as suas dúvidas, ou se você já quiser chegar e já logo entrar na turma, seja muito bem-vindo, tá? Mas vocês podem me chamar no WhatsApp pra esclarecer qualquer dúvida referente ao curso, beleza? Esse bico aí é o 352. Eu sou apaixonada por esse bico folha. É o 352. E eu amo ele. Pra fazer esse verde, eu usei o verde folha com uma gotinha de marrom. Tô colocando um pouquinho de pérola aí em volta, só pra dar um toquezinho mesmo. Olha como ficou lindo. Ah, e eu dei o efeito perolado nesse bolo. Pó na car com álcool de cereal e burrifei na lateral do meu bolo, porque eu acho que deu um toque, ainda deixou ele mais ressaltado o 3D dele, tá, gente? Então, ele ficou mais aparente que era 3D depois que eu fiz, que eu burrifei esse pó na car no nosso bolo, tá bom? E olha como ficou lindo o nosso bolo, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido esse efeito. Olha como tá lindo! Em vídeo, não vê o quanto tá bonito, porque pessoalmente eu fiquei chorando nesse bolo de tão bonito que ele tava. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!